E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o alemão Já vou tá pedindo pra vocês aí pra se inscrever, deixar o like no canal, ativar o sininho, né? Pra poder fortalecer aí o canal e a comunidade aí do HI Bom, como falei pra vocês no vídeo anterior, eu tinha jogado duas partidas KP Hoje eu vou de novo mostrar a segunda partida que eu fiz com ela E aí eu falei pra vocês que eu ia mostrar a build, né? Da... que eu uso pra page É essa build aqui, ó, eu acabei não mostrando no vídeo anterior É... atualmente eu tô usando essa build aqui, ó É... eu faço botas ultra-velozes, aí depois eu faço divina indivinativa, faço carrasco Armadura imperial, aí eu coloco punhal infernal pra poder tá ignorando A armadura do inimigo, né? Reduzindo na hora pra dar aquela pancada nervosa direto E por último aqui eu faço o martelo do juízo Beleza? Essa é a build que eu uso pra ela E aí agora a gente vai lá pra gameplay Aqui no replay aqui, essa aqui foi a segunda Que eu fiz com ela Vamos acompanhar a partida aí, eu vou explicando pra vocês O que foi feito Essa Magnolia jogou muito bem É... eu sou... Eu sou maestria ouro também com a Magnolia, ela jogou muito bem Na partida Gostei muito dessa... Dessa nova skin aí do Haltep Ficou muito da hora Aí a gente tem aí um Bruce Lee, uma Cleo Nosso time E aí vamos começar a partida Eu sempre gosto, pessoal, na realidade De... de começar lá no top lane Só que aí já tinha ido lá em cima Lá... é... O Bruce Lee, né? E a Magnolia Que é difícil bater contra esses dois aí No começo da... No começo do game E aí então eu desci, né? Junto com o Haltep aqui Pra... pegar o buff E aí é o que eu falei pra vocês da page, né? Faço essa build aí Com a divindade como segundo item E aí... E aí... Já começo a... Calterar... Os ataques dos inimigos Pra usar o ult pra finalizar Essa partida foi muito boa Foi muito boa mesmo Esse... Esse... Eu esqueci o nome desse personagem E agora... Deu um trabalho no começo da partida Esses dois aí, viu? Essa fauna aí E esse ninja aí que me... Me fugiu o nome agora No começo Você é doido O dano é muito alto dos dois juntos Eu só não morri ali Porque eu tava com aquele... Tava com aquele... Buff de defesa ali Se não... Naquele começo de partida ali Eu já tinha ido pro saco já E se... Haltep aí Também jogou muito bem nessa partida Eu não sei Eu não vi direito Não sei se é o mesmo Haltep Que jogou na partida anterior comigo Mas deve ser Depois eu vou dar uma olhadinha Aí, ó O que aconteceu Eu... Eu... Na realidade Eu deveria ter... Ter... Ter vindo antes Pra poder... Ajudar ali o Haltep Mas aí eu fui tentar matar o Fauna Se eu continuo atrás dele Eu mato ele Só que aí... Eu fiquei ali Indeciso entre matar ele E salvar o Haltep Aí eu acabei não fazendo Nenhuma coisa nem outra Aí acabou o Hattori, né? O nome do ninja aí Matando o Haltep Mas já já ele vai... Ele vai... Pagar por isso daí Agora, veja só Ó, presta atenção nisso Veja só o dano Que essa mulher... Que essa ult dessa mulher tem Ó só Essas florzinhas me atacando Ó o dano que elas me deram Elas quase me matam Entendeu? Aquela ult ali eu usei Pra ver se eu conseguia atingir Ela na frente Que eu sabia que ela tinha Usado o... Usado o escape dela Aí meu time aí Começou, né? A gente fez o... A primeira kill, mas... Depois aí começou a... A desandar um pouquinho Mas já já... A page começa a entrar em ação E essa Cleo aí também Nossa, a Cleo também jogou muito Olha só Já deu o double kill Já empatamos em partida Essa Cleo aí Sabe jogar de midi Mas vocês vão ver aí É... Não adianta No começo Você tem que jogar com a page Um pouco... Um pouco mais... Você tem que farmar Não adianta Você tem que farmar Com ela A ult dela é muito forte Mas... É... Como eu falei pra vocês No outro vídeo Ela é meio papel Então você tem que farmar Um pouquinho com ela Mas também depois Que começa a... A da kill, amigo Aí segura Que eu quero ver, hein? Segura que eu quero ver Que a heroína é complicada Eu fiquei farmando Aqui embaixo E... Como eu... Mas eu tô farmando Aqui embaixo Mas tô sempre ligado Lá no... No mapa Aí como eu vi Que o time Ia iniciar Uma... Um ataque Lá no top lane Eu subi E deixei É... Além lá embaixo Que só tinha um ratore Lá embaixo mesmo E... Ele ia ter que subir Eu ia poder defender também Entendeu? Então... Você tem que sempre Tá fazendo isso É... Sempre tem que tá fazendo isso Ó... Primeira... Aquela ulti ali Pegou na orelha do... Do... Na orelha do lupus, né? Mas ainda consegui a kill ainda É... Ali eu não entendi Porque eu usei a ulti Pra pegar no lupus e... Por algum motivo Eu não sei se eu mexi o controle Aí ele... Ela deu uma desviada Ó... Magnolia Magnolia usou aquela ulti ali Muito bem Aí, amigo Já sabe, né? A Paige Começou a entrar em ação Foram duas kills Aí... Eu não tinha prestado atenção Que... Que... Que eles estavam lá no... No... No dragão A Magnolia e... E a Cleo Então... Eu fiquei farmando aqui Mas eu não tinha prestado atenção Na... Na call aí Da... Da Magnolia Pra fazer o dragão Senão eu já tinha ido lá fazer já Partidinha aí 5x4 Né? Aí a build de todo mundo aí Pra que vocês vejam O que que tá fazendo Eu não entendi Esse Haltepe aí Fazendo essa... Bota aí Pra... Aí o... O... O Lupus Moscou, né? E aí Moscou também O... O Haltepe Que voltou Tava Magnolia E Cleo No dragão Ele foi lá Pra contestar Aí eu vi Eu voltei E matei Aí Eu continuei Fazendo o dragão Aí ia voltar Um pouco mais Lá pra cima lá Pra poder puxar a rota Só que aí eu vi que a... A Cleo Continuou no dragão E eu vi o Haltepe voltando E aí o que aconteceu A Cleo A Cleo estonou ele, né? Infelizmente ele usou a última toela Mas aí eu consegui cobrar Aí o Lupus voltou aqui Ali a Fauna Moscou Porque... Como é que vai ficar um ADC Embaixo da torre Contra um... Uma Peje E um Bruce Lee É pedir pra tomar pancada Pedir pra morrer E acabou morrendo Você imagina A gente fez isso com... O Bruce Lee e a Peje Fez isso com o Lupus Imagina com a Fauna Que é um ADC Foi pro saco E aí, né? A Peje começou a entrar em ação Foi uma aqui lá em cima Uma aqui lá embaixo A... A Cleo aí estonou, né? E usou a UTI E eu finalizei com a minha UTI E aí, nessa altura do campeonato, amigo É... Nessa altura do campeonato aí Já tá 5 barra 0 Né? E aí, uma Peje de FIDADA É alto nível Olha o que eu falei pra vocês, ó Calterando todo o dano dele Olha o HP dele que saiu Ele bateu ali É... Aí eu usei aqui a poção Eu deveria ter ficado mais tempo Aqui na defesa Usando a poção Aí ele me finalizou Mas foi cobrado pela Magnolia Porque... O Raul Tep não consegue Bater de frente com a Magnolia Ô, desculpa O Raul Tep não O Rattori Ele não consegue Bater de frente com a Magnolia Por causa da... Da passiva dela, né? Que rouba a armadura É muito difícil É... É... Você trocar com a Magnolia Muito difícil A passiva dela Acho que nem os tanques Conseguem trocar com ela Por causa da passiva Aí a nossa Cleo aí Nosso mid Jogando o fino do fino Você é louco Mas jogou muito O Apollo lá Já... 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 Digitando lá Que já era já, né? Porque 7 barra 12 Na realidade ainda dava pra virar ainda Porque o time deles É bom Olha o que aconteceu lá Ela... Ela outou aqui, ó A flor Que eu falei pra vocês Uma out da Page Nesses magos É insta-kill Ela provavelmente tava com HP É... Pela metade lá em cima Lá Porque eu tinha visto aqui Que... Que na hora que ela tava trocando Ali no mid Ela saiu com HP pela metade Aí em vez dela ir na base Recuperar o HP Ela ficou ali de lado O que aconteceu? Ela outou, né? Nisso que ela outou É... É... Eu vi que ela tinha Outado lá em cima Eu soltei e matei ela lá Olha o que tá acontecendo já Olha o dano refletido aí, ó Do Apollo Apollo foi batendo em mim Na Cleo Tomou um reflexo De dano monstruoso ali Voltou com menos da metade Do HP pra casa E aí a Page, né? Pra fazer isso Ela é o bicho pra... Bater em torre E junto com a Magnolia, então Aí é complicado O Rattori já... Tiltando ali com o ADC dele Já, né? Ela não pega ADC É... Eu não entendo Tipo... Os caras colocaram aí Um new meta aí Sem ADC Mas... Pra mim ADC... Tá tranquilo nos meta aí Dependendo do ADC Só que... É aquilo, né? Você tem que jogar um pouco mais Recuado no... No começo do game Mas também se você Fidar o ADC No... No... No começo da partida Olha só Aquela ult marota ali Naquele loops Foi... Metade... Mais da metade Do HP dele Ele ainda conseguiu Finalizar a Magnolia Porque ela tomou muito dano Da... Da torre aqui E aí o... O Haltep aí Como um bom Papai Noel Me trouxe um presente, né? Trouxe ele Eu só finalizei Aí o... O Rattori Tomando mais um kill aí Entendeu? Olha só o pessoal Tentando matar É isso que eu falo Que ela é muito roubada Olha isso Tentando matar Aí o Haltep Me deu uma força aqui Olha lá Ver quanto dano que eu tomei E eu ainda saí vivo ainda Fui pra torre Né? Fui pra fonte aí Estabelecer Meu HP Aí eu voltei Porque eu vi que o pessoal Eu... A minha ult já tava ativa novamente Aí eu voltei Porque eu vi que o Apollo Tava por ali Eu queria que ele Viesse Usar ult dele No Bruce Lee Pra mim poder ultar Que eu falei pra vocês Pra poder pegar assistência Ele ia tomar um dono monstruoso Da minha ult Da torre e do Bruce Lee Se não morresse Ia sair com Com Direto pra Pra fonte dele Se não Ia pro saco Fauna aí O que acontece Eu tenho editado Aqui nesse jogo aqui Que eu sei editado não Né? Eu penso assim A DC que anda sozinho Cara Tem que morrer A DC que anda sozinho No HE Tem que morrer Porque Sabe que Que é papel Ou você tá Muito fidado É Ou você tá Muito fidado Ou Então você não anda Sozinho Cara De ADC Porque andar Sozinho De ADC No Do HE É pedir pra morrer Aí o que eu falei Pra vocês Não fui lá no meio Da TF Utilizei a minha Utilizei a minha Utilizei a minha Utilizei lá de longe O que aconteceu Eu peguei a assistência Ali da Cleo Ela tava trocando Com a Flor É Eu usei a minha Utilizei na Na Flor Sabia que ela tava Por ali E aí a Cleo Finalizou ela Entendeu? Não precisa você Entrar lá no meio Da TF O correto é você Não entrar no meio Da TF Com a Com a Com a page O correto é você Pegar o melhor Ângulo Pra atingir A maior Quantidade De inimigos Possíveis Com ela Pelo menos Assim que eu utilizo Certo? A page E a Ut dela Fiz de novo Viu? Fiz de novo Peguei a assistência Lá Assistência Da 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 Magnália A Magnália finalizou O Haltep O Haltep não O Haltore Tô confundindo Demais aí O Haltep Com o Haltore Finalizou o Haltore E a assistência Foi minha Porque Eu o Tei Foi metade Do HP Dele pro saco E eu Esse Haltore aí Foi muito louco Tá trocando Pancada Com a Magnália Ele não vai ganhar Uma Magnália Com o Zakara Ainda E ela já tá Com a build Bem agressiva Radiação Martelo Ainda tá Reduzindo a armadura Aí Com a armadura Imperial Aí é o que eu falei Pra vocês Olha lá Da build Tá vendo É difícil Agora Alguém bater Na page Muito Com essa build Aqui É muito difícil Eu fiz ali O puhal Porque Quando eu bater Num tanque Ou num Um Off tanque Aí Eu vou reduzir Muito Você junta A radiação Imperial Que Radiação Imperial Não Armadura Imperial Pra reduzir A armadura A Apollo A ult do Apollo Passou reta Ali Olha lá Usei a ult Lá em cima Mas eu peguei A fauna Tá vendo Lá em cima Finalizada Entendeu Aí A page É ótima Pra fazer Isso Olha lá Com essa build Então Aí Nossa Armadura Imperial Punhal Ignora Ignora Tudo Toda armadura Que o inimigo Tem E aí É o GG Grandão Não teve Como Não Não tinha Como Não Eu joguei O fino O fino Do fino Com a page Essa partida Aí E a Cleo Também jogou Muito Olha lá A Cleo Ficou 6 Barra 4 Mas também Jogou Muito Beleza Essa foi A Gameplay De hoje Que eu vou Postar no canal E aguardem Por novos Vídeos E Falou